Olá amigos do canal! Olá! Pessoal, amanhã nós vamos fazer uma pescaria de barranco e hoje eu vou preparar aqui as varas que nós vamos usar, eu e o André, nós vamos montar ela aqui e mostrar para vocês a montagem das varas que fazemos, é bem simples a forma como nós fazemos, nós esperamos pescar lá no barranco lambarite, lápia, mandi, piau, esses peixes que nós costumamos pescar, né? E nós vamos mostrar para vocês aqui então, essa simples montagem de vara que nós usamos. Ó, nós usamos três tipos de anzol mais ou menos nas nossas pescarias, esse menorzinho aqui ó, vamos ver se dá para vocês verem, ó, o menorzinho é o maruceigo 8. Nós usamos também o 10, maruceigo 10 e o maruceigo 12. Esses são os tamanhos que a gente mais utiliza aqui nas nossas pescarinhas. E nós vamos montar então com um anzol pequeno. A chumbadinha, eu escolhi aqui a chumbadinha arroz, ó. Ó, às vezes na hora lá na pescaria, pode ser que pela correnteza da água ou alguma coisa assim, a gente precise usar uma chumbada maior. Quando eu vou pescar, fazer minhas pescarias com o André lá no condomínio Garça, a gente usa ou uma chumbadinha menor que essa, ou a gente corta essa aqui no meio, já fiz isso muitas vezes, porque lá a gente não tem assim a necessidade de usar uma chumbada pesada. E quando a gente está pescando um lambari que fica mais para cima na água, né, na superfície, a gente não quer a chumbada pesada. Então, geralmente, a gente usa uma chumbadinha dessa aqui, que é a chumbadinha arroz, né, eu não sei se é isso que chama mesmo a chumbada, ou mais leve do que essa, mas em alguns casos necessita da gente usar uma chumbada mais pesada, né. Amigos, as nossas varas são sempre assim, entre 2,40 e 2,70, que é o tamanho das varas que a gente usa, porque a gente usa as varas lá no tablado, né, que tem teto. Então, a gente já pescou lá com varas maiores, mas por causa da dificuldade, a vara está sempre batendo no telhado ali do palanque, né, então a gente prefere sempre usar lá varas menores, 2,70, 2,40, às vezes até menor, tipo 2 metros. Mas para a pescaria de amanhã, que nós vamos pescar no barranco, a gente precisa de uma vara maior. E eu e o André, nós compramos aqui, ó, azul vai ser a dele, e essa aqui vai ser a minha, né, André? Nós compramos a vara de 3,60 metros. Acho que esse tamanho vai ser legal lá para a pescaria de barranco. Tem maiores, né, 4 metros, 5 metros, mas aí elas vão ficando também muito pesadas. Essa aqui de 3,60 metros é um peso médio aí. Para o André segurar, dá certo. Mas se ele for segurar muito tempo a vara, se ele ficar pescando com ela na mão, com o tempo ela vai doer o braço dele. Então a gente tem também as esperinhas, né, para a gente colocar lá no barranco, ó. Comprei essas duas esperas, essa aqui com a regulagem, que é um pouquinho mais cara, custou R$9,00. E essa outra aqui, essa é para colocar o molinete, porque essa não tem regulagem, e pode colocar a vara também, mas a vara fica mais alta. Essa aqui é mais baratinha, ó, custou R$4,00. A vara de 3,60, é essa aqui, ó, vou jogar ela lá. Eita, faltou força. Vamos de novo. Ê, agora foi. E eu vou filmar aqui para vocês verem ela, porque do lugar que está aqui não dá para ver o tamanho total, né? Deixa eu mostrar ela aqui. O André vai segurar a vara para a gente ver. Aí, pessoal, esse é o tamanho da vara, ó, 3,60 metros. Como nós vamos pescar no barranco, né, então, às vezes a água fica mais distante um pouco, e a gente precisa de uma vara mais comprida. Aí, ó, o tamanho está legal, né, André? E o peso dela, ó, para ele segurar um pouco assim, é tranquilo. Se ele for segurar a pescarinha inteira na mão, vai doer um pouco. Não é muito pesada, mas também não é leve como as varas de carbono, né? Essa é uma vara de fibra de vidro, um pouco mais simples, né? Essas varas chinesas aí que nós encontramos no mercado com mais facilidade. Amigos, uma coisa que a gente gosta sempre de usar nas varas, ó, é isso aqui para a gente depois enrolar com mais facilidade e prender o anzol. Eu não sei nem o nome desse tipo de suporte aqui para o anzol, ó, de enrolar linha. Ó, a gente, é baratinho também, você compra lá, prende com a fita isolante, ó. Aí você acha o melhor lugar para você colocar, é bom não ser muito no cabo, né, onde a gente faz a... segura a vara, né? Um pouquinho mais para cá, ó. Essa aqui que é comprida, a gente pode colocar até mais próximo aqui do lugar que fecha. A minha eu coloquei mais longe do cabo e a do André, ele gostou de colocar no meio, ó. Deixa eu colocar no meio. Pessoal, não é propaganda nem nada, mas a linha que a gente gosta de usar é essa aqui, ó, Platinum XT-030. É uma linha que a gente acostumou com ela. Antes de comprar, eu fiz uma pesquisazinha na internet, vi ali o que o pessoal gostava de usar. E depois eu conheci essa aqui e depois não parei de usar mais. Ó, uma linha boa e não é tão cara, né? E depois eu conheci essa aqui, ó. Meus amigos, terminamos aqui a montagem da vara, ó. A do André, ó. Eu coloquei o anzol um pouquinho menor do que o meu. A chumbadinha, a distância, ó, que a gente costuma colocar, é uns 20 centímetros, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. É uns 20 centímetros do anzol, mais ou menos, 15, 20 centímetros. O tamanho da linha, gente, que nós costumamos usar aqui, é o tamanho da vara, mais uns 10 ou 15 centímetros, mais ou menos, né? Então aqui nós temos uma vara de 3,60, mais ou menos uns 3,70, 3,75 de linha. Esse ficou o tamanho aqui. E o tamanho de linha, se ele estiver curto, dependendo se o peixe for grande, não consegue tirar, né? Atrapalha aí na hora da pescaria. E se a linha também estiver muito maior do que a vara, fica muito difícil para pescar, para fazer o arremesso, para tudo, né? Amigos, a boinha também, ó, é uma boa ferramenta. Às vezes usamos, às vezes não. A gente não tem muito o costume de pescar com boinha, mas muitas vezes nós usamos também, que ela é muito importante. Aí, pessoal, assim ficou a nossa vara, então, ó. Depois de pronta, já está enroladinha aqui. As duas ficou do mesmo tamanho, a linha. E ficou, acredito, né, que ficou aqui do jeito melhor para uma pescaria mais simples. Como vai ser para pescaria de barranco, né? Então, nós vamos levar a esperinha. Essa é a esperinha com regulagem, ó. E essa outra para a gente colocar o molinete. Nós temos esse suporte aqui de PVC, ó. Foi o meu sogro que fez. É um cano de PVC com tampa, né? E uma alça improvisada aqui. É onde nós transportamos a vara. Aqui vão as outras varas, né? Então, a gente vai transportar aqui de uma forma mais fácil e barata, né? Tem as bolsas próprias aí também, que você pode comprar para colocar a sua vara telescópica. Aí, ó. Você vê que o tamanho da vara cabe e sobra, né? Ó. Para uma boa pescaria, gente, nós temos que sempre pensar na ceva. Então, nós já estamos preparando a ceva aqui para a pescaria de amanhã. A ceva que a gente costuma usar sempre, né? Isso aqui é milho picado azedo. Então, a gente tem o milho picado, que é como se fosse uma quirela, né? Um farelo um pouco maior do que uma quirela. Com alguns grãos de milho também junto. E azedo, porque a gente põe aqui na água para azedar um tempo antes da pescaria. A gente leva sempre também a ração de coelho. A ração de coelho, para tilápia, gente, é uma das melhores formas aí de tratar de ceva, né? E, principalmente, para jogar na hora ali da pescaria. Lugar que não é cevado, que você não tem costume de pescar. Leva a ração de coelho, joga uns grãozinhos na água. É o que pode chamar o peixe, assim, de mais rápido, né? A ração de coelho tem um cheiro mais forte do que a ração de peixe comum. E o cheiro na água, ele atrai mesmo o peixe com mais facilidade. Pessoal, e a isca que nós usamos, ó, geralmente é o bichinho de laranja. A gente compra um pote de bichinho de laranja e a gente passa para um pote maior, vai alimentando eles. Geralmente, eles vêm menores e aí eles vão atingindo um tamanho maior. Alguns, inevitavelmente, vão ficando pretos, né? Que ele já vai entrando no processo para virar mosca. Mas alguns ficam bem grandes. É, alguns ficam bem grandes aí, né? A gente vai alimentando sempre com frutas, laranja, banana, casca de banana, de maçã. É o que eles comem. Aí o bichinho está grande, né? Está graúdo? Caiu. Caiu. E nós também pescamos sempre com minhoca. Mas a minhoca a gente deixa para tirar da terra na hora mesmo da pescaria. Meu sogro tem uma boa horta aqui de verduras, onde a gente pega sempre as minhocas. A gente leva também o milho, né? A massa. Minha sogra está sempre fazendo a massa. Nós temos dois vídeos aí da massa no canal. A massa que nós usamos. Você pode aprender a fazer aí com polvilho. Uma massinha bem legal, mesmo para pescaria. Amigos, o milho verde, nós guardamos ele em natura, ó. Esse é um milho verdadeiro, né? Colhido ali da roça do sovito. Nós guardamos ele no álcool. O álcool conserva o milho. Então, não precisa nem colocar na geladeira, ó. Colocando ele num pote com álcool, como ele está aqui tampando. A gente vai ter milho o ano todo, mesmo quando não está na época, né? Do milho verde. E nós muitas vezes também pescamos com milho de latinha. Mas esse milho aqui, ó, ele é melhor. E ele fica macio, mas não sai do anzol com facilidade. Geralmente a gente isca pela parte branca, ó, do milho. Muito bom, hein? E aí, dessa forma, a gente tem o milho o ano todo. Milho verde para azedar, o pessoal costuma aí fazer para a ceva, e geralmente é o milho mais duro. E aí eles cozinham o milho por um tempo e depois colocam para azedar. Esse milho aqui é o milho para pescaria. Ele está prontinho para ser usado na pescaria. Pessoal, espero que tenham gostado, viu? É a forma simples aí das nossas pescarias, né? De como a gente prepara uma pescaria. Nós vamos amanhã cedo, se Deus quiser, fazer uma boa pescaria de barranco, né, André? É. E quem sabe pegar alguns peixes. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo de hoje. E logo aí nós voltamos para mostrar mais, né? Dos bastidores aí, do PH Pescarias e do André Pescador, o menino pescador. Ô, Dedé! Amigos, então um abração, viu? Fiquem sempre ligados aí no nosso canal, dê o joinha, compartilhe com os amigos. Fique com Deus! Tchau, pescadores, dá um like!